Bem-vindos a Uberlândia, cidade do primeiro polo agromineral verde do Brasil, que lidera a pesquisa e desenvolvimento de remineralizadores de solo como opção sustentável para a agricultura nacional, além de se posicionar como centro produtor e distribuidor de pó de rocha. Com os estudos de campo já realizados por meio de parcerias entre a Prefeitura Municipal e a Universidade Federal de Uberlândia, empresas de pesquisa agrícola como a Campo e produtores rurais, foi possível comprovar a eficiência dos remineralizadores como o pó de basalto, com ganhos em produtividade, recuperação do solo e ganhos ambientais. Confira! Basaltos são rochas silicáticas, de origem vulcânica, que podem gerar solos de alta fertilidade natural, sendo muito utilizados também em construções e estradas. O pó de basalto é resultado da trituração direta da rocha, que gera produtos diferentes conforme sua granulometria. No campo, o uso de pó de rocha se insere como prática da agricultura regenerativa, que permite recuperar o solo e reabilitar sistemas produtivos de forma natural, sobretudo se combinados com a microbiota, como fungos e bactérias, o que acelera ainda mais a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Após a aplicação do pó de basalto em algumas culturas como o alface, foram registrados uma maior presença no solo de enxofre e silício e um ganho de até 51% de fósforo e 75% de potássio, se comparada à adubação exclusivamente mineral. Após o uso do pó de basalto, houve um aumento de 13% em ferro e de 408% de manganês no solo, se comparada à adubação mineral padrão para a mesma cultura. O uso de basalto, ao invés de arenitos, retira o carbono da atmosfera e o retém no solo em uma forma sólida e estável, sem retornar como gás para a superfície. Esse processo é conhecido como carbonatação. Para cada tonelada de pó de basalto adicionado na Terra, estima-se que 180 kg de CO2 deixem de ir para a atmosfera, fazendo dos remineralizadores um grande aliado no combate ao aquecimento global, além de fortalecer a agricultura brasileira como modelo de sustentabilidade. Os estudos de campo realizados com a aplicação do pó de basalto, acompanhados pela Prefeitura de Uberlândia, indicam ganhos de produtividade em diferentes culturas. Em hortaliças, foram registrados ganhos de massa fresca, peso ou maior quantidade de folhas em alface, couve e rúcula, um aumento de 20% na produtividade de tomate e 28% em beterraba. Em culturas comerciais de larga escala, a aplicação do pó de basalto também trouxe ganhos significativos, com um aumento de 68% de massa verde em pastagens, aumento de 13,6 cm no diâmetro da altura do peito em plantações de eucalipto, na soja, ganhos de produtividade com 5,87 sacas de soja a mais por hectare, e no milho, áreas com pó de basalto renderam 12 sacas a mais por hectare, se comparado com áreas de controle sem basalto. O pó de basalto, ele apresentou um bom custo-benefício em vista do tratamento químico e até em relação a outros, como organominerais. Na fazenda, a gente vai ampliar as áreas de aplicação. O que a gente viu com essa parcela de teste do basalto? Que ela está correspondendo à expectativa. A gente tem notado um crescimento de diâmetro chegando até a ser superior ao padrão convencional. E com isso, a gente vem acreditando nessa tecnologia, que seria uma forma de manter a nutrição até com a redução de custo. Aqui na fazenda, a primeira diferença que a gente percebeu foi produtividade. No tempo que a gente vem fazendo os testes aqui, nas parcelas menores, mas fazendo já há três anos, a gente percebeu que aonde usou, produziu mais que aonde não usou. Essa é a visão que a gente já está tendo, primeiramente, do pó de basalto. E a gente percebe que é mais rentável por conta que está produzindo mais. Então, você busca produtividade. Hoje, a todo momento, na lavoura, para ir tentando diminuir o custo. E a ideia é usar pó de basalto aqui para tentar diminuir um pouco os insumos. E como está produzindo mais, a gente percebeu que isso vai trazer mais rentabilidade. Com tudo isso, o uso de remineralizadores no solo, como o pó de basalto, são uma alternativa comercial eficiente, altamente produtiva e que contribui para que possamos produzir ainda mais alimentos no campo de forma sustentável. E como o primeiro polo agro-mineral verde do Brasil, o Berlândia segue sempre à frente do seu tempo, para fazer mais, fazer bem, para todos nós! E como o primeiro polo agro-mineral verde do Brasil,